Bom, a revista Finanças dos Municípios Capixabas, como eu falei, ela traz números oficiais de todos os municípios aqui do Espírito Santo e é uma revista que serve inclusive para que os prefeitos, administradores, secretários, secretários de Estado guardem para fazerem análise e comparações de ano a ano. Agora mesmo o prefeito Helder Salomão falou com a Tânia aqui, olha, está me faltando a revista de 2006, porque ele faz estudo baseado na revista, né prefeito? Boa tarde gente, tudo bem né? Bom, essa revista chama atenção porque a gente saiu de um período de crise e certamente 2009 é um ano que chama atenção não só dos administradores como de economistas para saber qual foi o comportamento dos municípios em termos de finanças nesse período, né Tânia? Sim, acho que esse é o principal assunto do anuário neste ano, essa avaliação do comportamento das finanças municipais em 2009. Nós vínhamos tendo crescimentos muito fortes da receita, né, dos governos em geral, desde 2004 até 2008, as receitas cresciam a taxas assim muito elevadas, né? De 9 a 17% ao ano e em 2009 a gente tem uma reversão muito forte, né? As prefeituras sentiram muito porque a receita caiu 6%, né? Depois de um período de ouro, que a gente pode chamar, né, um período tão rico da economia, né, que há muito tempo não ocorria, a gente tem esse impacto. Os municípios trabalharam, só para você ter uma ideia, com 375 milhões de reais dá menos do que em 2008. Agora, logicamente, dizem que a melhor coisa que você tira de uma crise é um aprendizado para poder conviver com as possíveis futuras crises e também para crescer após ela. No seu caso, prefeito Helder Salomão, qual foi o impacto que vocês sofreram com essa crise e que lição vocês tiraram dela? Olha, eu sempre digo que o administrador público, se quiser fazer uma boa gestão, tem que ter uma boa equipe, planejamento, bons projetos e, acima de tudo, eu diria que nós temos que pensar no controle dos gastos públicos, no equilíbrio das finanças. O administrador que perde a capacidade de controlar as finanças públicas, ele passa a ter problema, porque pode crescer o custeio além daquilo que é necessário, por isso o administrador tem que ficar de olho no custeio, né, você veja que o ano passado algumas prefeituras conseguiram reduzir o custeio e outras não, em ano de crise. Em Cariacica nós reduzimos o custeio e reduzimos também o investimento, como aconteceu, né, pela revista a gente nota que houve um decréscimo, uma diminuição dos investimentos no Estado em função, né, de uma crise que foi maior, inclusive, para nós no segundo semestre. Em Cariacica nós tivemos uma redução do que estava previsto, mesmo assim a gente conseguiu manter praticamente a mesma arrecadação de 2008. E a economia do Espírito Santo cresceu em torno de 6,8%, não é isso? E só o ICMS caiu 11%, mais de 11%, segundo o... Eu tirei isso aqui do artigo do Paulo Artur agora. Pois é, o ICMS repassado para os municípios caiu quase 10%, né, 176 milhões a menos, sendo que o Fundap caiu mais, né, a queda mais acentuada foi aquela parcela do ICMS que vem do sistema Fundap. E como é que vocês conviveram com isso, prefeito? Olha, nós tivemos que fazer um exercício grande para cortar todos os gastos, né, eu diria que nós cortamos até gastos que eram necessários, porque nós tivemos que reduzir passagens de área, gasto com energia, com telefone, mas também nós observamos os serviços prestados e em alguns casos, no segundo semestre, a gente reduziu para garantir o equilíbrio das contas. Então, assim, Cariacic é a cidade que tem a menor receita per capita. Felizmente, né, os dados dessa revista mostram que nós reduzimos o custeio, né, não tivemos o aumento da arrecadação que esperávamos ter, como foi dito, né, porque nos últimos anos a média de crescimento estava acima de 10% em Cariacic. E esse aumento não se verificou. Resultado, nós refizemos o cronograma de investimentos, adiamos investimentos para esse ano, Felizmente, nós viramos o ano com as contas equilibradas e esse ano eu vou fazer, né, não terminamos o ano ainda, mas a expectativa, o planejamento, os projetos e as licitações que estão sendo concluídas e que já foram concluídas indicam que eu vou fazer o maior investimento da história do Espírito Santo. Mas é bom lembrar, do Espírito Santo, desculpa, de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Eu, quando assumi, eram de 13 milhões de investimentos, nós fechamos 2009 com 51 milhões, mas em 2008 foram 56 milhões. Nós investimos mais em 2008 do que em 2009 em função da crise. Chegou a ficar a frente, inclusive, de Vila Velha. Em 2007 nós ficamos em Vila Velha. Agora, esse comportamento, por exemplo, redução de custeio, redução de contratação ou de pessoal, isso foi comum nos municípios capixabas nesse período? Olha, o que aconteceu foi, os investimentos, eles foram o item que mais sofreram o corte, né, foi 28% no conjunto dos municípios. Então, os investimentos tiveram um corte drástico, não só porque foi um ano de crise, porque também foi um ano de primeiro mandato, né, dos novos prefeitos, quando normalmente eles dão uma reduzida nos investimentos para replanejar, né. Mas, custeio, aconteceu um corte também, bem mais suave, de 2% no geral, né, os municípios economizaram aí uns 46 milhões de reais. Agora, pessoal, as prefeituras não conseguem cortar, né, é um gasto muito rígido. Então, aí é que muita gente faz um discurso muito simplório a respeito dessa questão de aumento de pessoal, mas você tem uma visão mais técnica, né, o que você nos diz a respeito disso? É, pessoal, a despesa aqui, ela tem um crescimento vegetativo, né, a folha de pagamentos, ela cresce, né, por compromissos já determinados por lei, né, As prefeituras não têm capacidade... A receita, a receita, a receita, eu acho que o maior do que quer comentar uma coisa. Eu poderia dar um exemplo do ano passado. Eu iniciei o mandato com o grande desafio de ampliar as vagas na educação infantil em Cariaci, que é onde nós estamos focando mesmo na situação da educação. Eu fiz um planejamento durante os quatro primeiros anos e, no ano de 2008, eu iniciei, antes da crise ser anunciada, portanto, no início de 2008, eu iniciei a construção de oito centros de educação infantil. Oito centros de educação infantil. Para não contratar, só se você não for botar ninguém nessa cidade. Aí, o que que aconteceu? Isso que eu quero dizer. Quando foi, né, no início de 2009, eu tinha sete centros de educação infantil prontos para inaugurar num ano de crise. Imagine se eu falasse para a comunidade, olha, eu não vou poder abrir o centro de educação infantil, porque veio a crise. A comunidade não ia entender isso. Eu inaugurei sete centros de educação infantil no ano passado. Eu tive que contratar muitos professores, vigilantes, merendeiras, auxiliares de serviços educacionais, diretor, coordenador, técnicos da área de supervisão, de pedagogia. Então, ou seja, não tem como não aumentar o gasto do pessoal. Agora, claro que nós temos que ter cuidado, isso sim, para não transformar a máquina pública num cabide de emprego. Isso, acho que as prefeituras nos últimos anos têm tido um cuidado, aqui no Espírito Santo e no Brasil. Talvez tem raríssimas exceções pelo Brasil de prefeituras que não têm esse cuidado. Mas não há como você reduzir gasto com o pessoal, porque você dá aumento todo ano. Por exemplo, eu agora estou autorizando mais seis centros de educação infantil. Então, quer dizer, quando chegar o ano que vem, eu vou ter que ampliar o número de professores, de técnicos, de vigilantes, de auxiliares de serviços gerais, para poder atender essa nova demanda que nós estamos criando com as novas construções. Essa discussão a respeito das finanças dos municípios, pacto federativo, quer dizer, a forma como se relacionam os poderes, isso vai parar no âmbito partidário também? Eu queria que você respondesse isso, prefeito Cláudio Salomão, e quero um comentário a respeito disso também, no próximo bloco, ok? As novidades ficam mais um bloco e a gente vai para o intervalo agora. Perfeitamente, voltamos com o Espaço Capixaba. Estou conversando com o prefeito Hélder Salomão e também Tânia. Eu ouvi aqui um dos nomes dela, que é Tânia Mara Cursino Vilela, editora da revista Finanças dos Municípios Capixabas. Também edita a Finanças dos Municípios de Minas Gerais, não é isso? E os municípios paulistas também. Luminenses. Luminenses e também Multicidades, que é uma revista nacional. Quando eu disse no início do programa que essa revista serve de modelo para o país, não foi só para fazer uma média com a nossa querida editora aqui, não. Isso é algo que é reconhecido no Brasil inteiro. Inclusive nas reuniões nacionais de entidades que defendem o municipalismo. Mas eu deixei uma pergunta em aberto no bloco anterior, que foi até que ponto essas questões relacionadas a finanças, a gestão, a preparação de novas lideranças voltadas para os principais problemas brasileiros, discutindo dentro dos partidos políticos, prefeito Helder. Olha, o Partido dos Trabalhadores tem, ao longo da sua história, experiências muito exitosas à frente das prefeituras municipais, governo do Estado, e agora com o presidente Lula à frente do Brasil. Nós, obviamente, que temos algumas ações que para nós são prioritárias. Nós temos preocupação com a gestão transparente, com o modelo participativo, tanto é que o orçamento participativo é uma marca das administrações do Partido dos Trabalhadores, e nós temos também buscado melhorar a atuação em relação ao aperfeiçoamento da gestão. Então, as nossas administrações, os nossos prefeitos, vice-prefeitos, governadores, têm dialogado com o Partido e nós queremos que cada vez mais as ações estejam voltadas para a inversão das prioridades. É preciso, no caso de Cariacica, por exemplo, nós vamos focando nossa administração no desenvolvimento econômico com foco nas micro e pequenas empresas. Mas todo o nosso esforço é para que a área social tenha prioridade. E para que isso aconteça, é preciso uma boa gestão dos recursos públicos, é preciso que haja participação da sociedade, porque não é possível que o governante, seja ele quem for, prefeito, governador, presidente, tenha capacidade, com a sua equipe, de entender toda a problemática de uma cidade, de um Estado e de um país. É preciso que a gente crie mecanismos de participação da sociedade. E essa também é uma marca forte das nossas administrações e esse debate é feito no seio do partido, isso está no nosso, isso é debatido nos nossos congressos, nós fazemos debates sobre os nossos programas de governo com o nosso partido, mas também com os demais partidos, porque o PT, ao longo dos últimos anos, aprendeu a conviver com as forças políticas distintas, nós temos alianças com vários partidos diferentes e buscamos convergências nos pontos que nos levam a melhorar a gestão pública, o que diz respeito à eficiência dos serviços prestados, mas também na melhoria da nossa atuação na área social, que é para nós a área que precisa de ser olhada com mais carinho. Quer dizer, independentemente das diferenças ideológicas, pelo que entendi, vocês procuram onde há sintonia de projetos e de propostas entre os partidos que são divergentes ideologicamente até. O que a gente tem notado, aqui no Estado, esse ano, por exemplo, o PT está apoiando o Renato Casagrande, que é do PSB. Em outras cidades, o PT tem aliança com o PDT, alianças com partidos que estão na base aliada do governo federal, e até, em alguns casos, há algumas polêmicas em algumas alianças, mas o importante é que o PT e os demais partidos da nossa base aliada têm estado cada vez mais atentos para debater uma política de alianças que faça avançar as cidades, o Estado e o país. Não é possível que a gente ache que o nosso partido vai ter todas as soluções. Claro, se eu estou no PT, é porque eu acredito no programa do partido, no estatuto, naquilo que o partido defende. Mas nós também temos que estar atentos para ouvir, porque um partido não governa sozinho. Um partido precisa ter alianças, e as alianças têm que levar em conta os programas dos partidos e os projetos que vão fazer a cidade, o Estado e o país melhorar. Eu quero ouvir a sua opinião, Tânia, porque é interessante saber que... E eu acho que é interessante que esses dados, por exemplo, de uma revista como a Finanças, vá parar nas discussões internas dos partidos. E se você forma novos gestores, já com a visão mais qualificada, digamos, né? Sim, com certeza. A gente se preocupa com a questão da dificuldade financeira das prefeituras, não só no Espírito Santo, como no Brasil. Nós sabemos que existe um grupo de cidades que não têm capacidade financeira para dar conta de todas as demandas. São municípios, pelo Brasil afora, que têm uma baixa receita per capita, como aqui no Espírito Santo é Cariacica, né? E isso é uma questão estrutural, né? Uma questão que vem da formação do nosso sistema tributário, da repartição de receitas entre União, Estado e municípios. Nós debatemos essa questão até num artigo publicado aqui pelo Hélder e o Alberto, assinaram juntos. É um estudo sobre as 100 cidades mais pobres do Brasil. E essa questão é extremamente importante. Eu acho que ela tem que estar sendo discutida nos partidos. Eu acho que isso poderia ser, fazer parte dos debates dos presidenciáveis, né? Dos candidatos a presidente. É uma questão que pode fazer parte de uma reforma tributária. Vai além de você discutir repartição de royalties, né? Você tem que pensar de uma forma mais ampla. É uma coisa muito real, né? Também que são dados oficiais, né? Inclusive, Giovanni, assim, o G100 foi oficialmente criado através da Frente Nacional de Prefeitos, onde o nosso prefeito de vitória, João Cosa, é o presidente. E nós já fizemos algumas reuniões. Cariacica compõe o G100. E a ideia é exatamente a gente fazer esse movimento nacional. Vamos agora apresentar aos candidatos, né? A presidência da República, o nosso manifesto, ou seja, a ideia de que esse movimento representa 100 cidades com mais de... uma população de mais de 25 milhões de habitantes. Em cidades que têm uma arrecadação pequena, problemas grandes e que não vivem essa realidade por conta da incapacidade dos gestores, mas por conta de uma lei tributária antiga que não responde mais ao momento que a gente vive. Então, é preciso que essas cidades sejam tratadas de outra maneira e até que se pense numa forma de compensar a baixa receita dessas cidades para que a gente possa melhorar a vida da nossa população. Tem até umas perguntas aqui de telespectadores, mas eu vou deixar para o próximo bloco, ok? Porque nós precisamos encerrar esse bloco. Tânia, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá. Obrigada a você. A gente percebe o esmero, o carinho, a dedicação e a preocupação com detalhes para fazer uma revista que a cada ano ela vem melhorando mais e com isso melhorando a sua contribuição com os gestores e com a sociedade. Muito obrigado. Obrigada a você. Merece parabéns, sem dúvida nenhuma. Aliás, se você quiser, nós temos alguns exemplares da revista. Se você quiser ganhar um exemplar, pode ligar para o 3334-1747. Os primeiros que ligarem as revistas que a Tânia deixou aqui com a gente, eu vou encaminhar para você, tá bom? Deixa seu nome e número do telefone. Vamos para o intervalo e voltamos já.